Infecção urinária masculina, saiba mais! Muito se fala sobre doenças do trato urinário feminino, mas os homens também podem desenvolver os mesmos tipos de infecção. Pois apesar de as mulheres estarem mais suscetíveis à infecção na uretra, também pode ocorrer infecção urinária masculina. Então, vamos entender melhor sobre essa doença a seguir. Mas antes de ver o vídeo até o final, deixe seu like e se inscreva no canal. O que pode causar infecção urinária no homem? A infecção urinária é causada pela propagação de bactérias no sistema urinário, ou seja, pode atingir a uretra, ureteres, bexiga e chegar até os rins em casos mais graves. E no caso dos homens, o tipo de infecção mais comum é a cistite. A cistite atinge a bexiga e ocorre mais facilmente em homens que praticam relações sexuais anais e aqueles não circuncisados. Além disso, alguns fatores que facilitam a infecção urinária masculina são obstrução da uretra, pedra nos rins e complicações na próstata em homens com mais de 50 anos. Sintomas da infecção urinária masculina Em geral, os homens irão sentir desconforto ou sensação de peso no baixo ventre, com dor ao urinar e aumento da vontade de urinar durante o dia, com liberação de pouco líquido. Porém, existe a possibilidade de não haver sintomas, portanto, realize exames de rotina. Como tratar a infecção urinária masculina? Basicamente, o tratamento para essa infecção se baseia em medicamento antibiótico oral, de acordo com o tipo de bactéria que está causando a situação. Em geral, o tratamento irá levar entre 7 a 10 dias. Mas em casos mais graves, pode ser necessária a medicação antibiótica intravenosa diretamente no hospital, sob observação. Em casos de obstrução da uretra e próstata aumentada que estejam causando a infecção urinária, pode ser preciso cirurgia corretiva. Também a extração de pedras nos rins que podem originar a infecção. Mas não se esqueça de se prevenir ingerindo mais líquidos, certo? Se você gostou desse vídeo, tem dica a assistir Câncer de Mama em Homens. Saiba mais sobre isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Dê o seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Obrigada!